O portal AgroLink conversa agora com o Eduardo Silva e Silva, que é engenheiro agrônomo da SUGESSO. Ele vai nos falar um pouquinho sobre a relação do solo com a qualidade do leite na mesa para o consumidor. Me conta um pouco sobre essa relação, Eduardo. Bom dia a todos, bom dia, Lini. Agradeço por essa oportunidade de estar aqui hoje. Batendo esse papo sobre fertilidade, que é importante, a relação é linear. De uma maneira bem didática, eu peço que cada um imagine uma pirâmide. A base da pirâmide é o solo. O solo alimenta a planta, seja ela soja, seja milho, seja pastagem. O solo também permite a gente dimensionar essa integração lavoura-pecuária, por exemplo. Se eu tiver um solo com problemas de compactação, como é que eu vou poder trabalhar um cultivo de uma cultura? E trabalhar junto essa questão da criação ou produção de carne ou leite. Então, continuando essa relação, a planta da comida, a vaca, o boi, isso se converte em carne e leite. E depois, quem come esse leite e essa carne somos nós. Então, eu, tu, quem está nos assistindo, somos dependentes do solo. Então, é dentro dessa perspectiva que a empresa que eu trabalho, como técnico, como diretor técnico, vem trazendo essa discussão da importância da fertilidade de solo. O primeiro planejamento começa no solo. Dali, a gente vai determinar a produtividade, o lucro. Hoje, a gente tem que ter a noção que quando a gente está na escola, aquele cálculo básico, preço é igual a lucro mais custo. Então, é o seguinte, se eu tiver um custo menor, trabalhando com produtos otimizados, precisos, com base em uma boa análise de solo, seja pastagem, seja soja, por exemplo, pastagem também é planta. Ela precisa comer o mesmo cálcio, o mesmo inxofre, o mesmo nitrogênio que uma planta de soja. Então, para a gente saber quanto colocar, otimizar e economizar, a gente precisa fazer uma análise desse solo. Em laboratórios bons, como a Labor Solo, por exemplo, de Londrina. Então, a gente faz uma análise, baixa o custo, aumenta o lucro. Então, vale a pena a gente voltar esse olhar para o solo. Por isso que a empresa Sugest, pelo seu produto sulfacal, levantou a bandeira no início desse ano, que é solo o nosso maior patrimônio. Então, a gente convida ao nosso produtor gaúcho, catarinense, paranaense, principalmente, principalmente o gaúcho, que é o nosso maior mercado, a levantar essa bandeira junto conosco. Sejamos todos doutores do solo, por que não, né, Aline? Eduardo, apenas para finalizar. Aqueles que querem saber um pouco mais, entender e ter esse serviço da Sugest, como que eles devem procurar entender um pouquinho mais? Perfeito. O produtor gaúcho, principalmente, tem que entender que hoje nós estamos em todas as regiões gaúchas, tá? Provavelmente, ele já se deparou com algum colaborador nosso, um vendedor, ou até mesmo comigo nas palestras, né? Que é muito comum e muito prazeroso. Já deve conhecer o sulfacal a Sugest. Porém, eu acho que vale a oportunidade de passar o recado da nossa empresa. A nossa empresa está em Bituba, 048-3255-0550. Tem o site da empresa, o www.sugest.com. E agora eu vou dar um de presente, o meu endereço também, para mandar os laudos, que é eduarda.sugest.com. Eu acho que com esses contatos a gente já pode ir trocando uma ideia. Bacana. Eu conversei com o Eduardo Silva e Silva, falamos sobre um pouquinho de solo, a qualidade do leite que vem para a mesa, para o consumidor. Aline Merladetti, para o Portal AgroLink.